Então vamos lá que o jogo vai começar Todos jogadores em um só pensamento Sem sempre vencedores a todo momento Então convida a massa que o show vai começar E os adversários é bom se cuidar Então vamos lá que o jogo vai começar Todos jogadores em um só pensamento Sem sempre vencedores a todo momento Então convida a massa que o show vai começar E os adversários é bom se cuidar Então convida a massa que o show vai começar E os adversários é bom se cuidar União, time de tradição União, tu és minha paixão União, é de balsas maranhão União, pra sempre campeão Ou faça chuva ou faça sol Queremos executar nosso melhor futebol Ou faça chuva ou faça sol Queremos executar nosso melhor futebol Não importa qual seja o fator Seja frio ou calor Sempre jogaremos nesse clube por amor Aqui tem raça, garra e coragem Aqui a gente joga com força de vontade Aqui a gente joga com força de vontade União, time de tradição União, tu és minha paixão União, é de balsas maranhão União, pra sempre campeão União, sinônimo de garra Amor e superação É mais do que um time É uma família, família união Que está no peito e corre no meu sangue Tá no coração